Música Qual a condição que se tem de Deus? É realmente o Deus Uno e Trino, ao qual a gente vê pelas igrejas cristãs, é isso? Música Realmente, Deus é único, criador de todas as coisas, é regedor do universo, criador dos mundos, dos mundos. E nós cremos nele através da escritura sagrada, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo que os representa, guiando a igreja nos dias atuais. O senhor pode falar para nós, bem rapidamente, assim, a história da igreja? O senhor agora em pouco falava que a igreja era realmente a origem da igreja católica, é isso? Nós podemos afirmar que a doutrina, a sã doutrina, cujo fundamento é Jesus Cristo, através da doutrina apostólica, hoje executada dentro da congregação cristã no Brasil, porque ela está no Brasil, é aquela originária da escritura sagrada, vivida nos primeiros dias da igreja, antes das inovações nela implantadas, tais como batismo de criança, rosário, vela, indulgência, água benta, missa para os mortos, cobrança das indulgências que dava direito a determinado purgatório, limbo, que são dogmas completamente antibíblicos. Então, até que essas coisas fossem introduzidas, rosário, assunção de Maria, todas essas coisas, antes que essas coisas coexistissem, então a congregação cristã no Brasil se assemelharia exatamente à doutrina, hoje dita romana, mas naquela época, então igreja cristã, como é a congregação cristã. E essa igreja nasceu na Pentecostes também? Não, a igreja nasceu em Jesus Cristo, a igreja nasceu em Jesus Cristo, o derramamento do Espírito Santo foi num dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa judaica comemorada 50 dias depois da Páscoa, Cristo permaneceu 40 dias vivo entre os seus santos e subindo aos céus, na ascensão aos céus, então ele, no dia de Pentecostes, que foi levou 10 dias depois da sua subida aos céus, ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo, para que ele tivesse essa liberdade de iniciar a missão que se propagaria pelo mundo, levando o Evangelho, que são chamados Boas Novas de Alegria, acompanhado com a doutrina apostólica, que são as doutrinas contidas nas cartas apostólicas, nos hábitos dos apóstolos, que registram os acontecimentos da igreja primitiva, e que, hoje, pela graça de Deus, na Congregação Cristã do Brasil, conferimos é exatamente igual. Por isso nós dizemos que a Congregação Cristã do Brasil é a igreja na sua origem. A igreja tem, assim, um resumo de doutrinas, além e lógico, de Jesus Cristo que seguem? Nós temos artigos de fé, nós temos 12 artigos de fé, que são pontos básicos de doutrinas. Entre eles já podemos dizer que nós cremos em Deus, o Seu Filho e Jesus Cristo. Portanto, é a trindade. Os três não cremos. Nós cremos na Bíblia como infalível palavra de Deus. Nós cremos no batismo das águas, por imersão. Por imersão. Como Jesus Cristo recebeu o batismo pelas mãos do profeta João Batista. Nós cremos na promessa do Espírito Santo, que o crente recebe como um dom de Deus. Como um dom de Deus. E nós cremos na necessidade de abester do sangue, da carne sufocada, da idolatria, porque nós não fabricamos imagem de escultura, não adoramos as mesmas. E estes santos, que neles nós cremos, porém não os adoramos, cremos porque a Bíblia Sagrada foi escrita pelos homens santos de Deus. Cremos neles, porém a eles não devemos nada, a não ser de que eles forem instrumentos de Deus, para que chegasse a nós o conhecimento da Sagrada Escritura. Porém não os adoramos, mas cremos em todos eles. E então nós não prestamos cultos idólatras, não adoramos imagem de escultura, e nos abstemos da fornicação ou da prostituição, ou seja, o homem tem sua esposa e a esposa tem o seu marido. São pontos fundamentais da Escritura Sagrada. Nós cremos no milênio, nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo, para levar a sua igreja, e nós cremos na existência do novo céu e de uma nova terra, que estes que nós contemplamos passarão, e haverá novo céu e nova terra para aqueles que estiverem dentro da sã doutrina deixada por Cristo sobre a terra. Então essas seriam as doutrinas. Muito bem. Dentro dessas doutrinas também vocês dão bastante enfoque à Bíblia. A Bíblia representa algo bastante sagrado realmente na igreja, né? A Bíblia Sagrada é tudo. Tanto é que nós temos o nosso cenário que é a Bíblia cantada. Nós não temos outro livro dentro da igreja a não ser a Bíblia Sagrada, única. E adotamos dentro da congregação uma única versão, que é a versão João Ferreira de Almeida, o padre João Ferreira de Almeida, justamente para que toda a Irmandade possa acompanhar a leitura. Se fosse outra versão, seria outra versão. Mas como esta é de fácil assimilação para o povo, então se adotou a versão João Ferreira de Almeida, e a Irmandade, ela adquire preço de custo de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Exatamente sem um centavo de núcleo é distribuído para a nossa Irmandade, que a adquire e, por ela, então acompanha a leitura e a exposição da palavra dos cultos que se presta a Deus. E toda a Irmandade também conhece a Bíblia? A Irmandade, nós não mantemos estudo bíblico. Nós cremos que o Espírito Santo guia o crente. Ouvindo a palavra na congregação, a Irmandade acompanhando, eles guardam no coração, e na hora da necessidade, o próprio Espírito Santo trará a mente, a luz, na hora da encruciada da vida, para o crente, para que o crente tome o caminho que agrada a Deus, e não pegue nem cruzilhado o caminho errado, mas aquele que o Espírito Santo guia para que ele possa não se afastar de Deus. Na Igreja Congregação Cristã no Brasil existem sacramentos? Se formos chamar de sacramento, existe o batismo, que após os doze anos, porque Cristo nunca mandou batizar a criança, ele disse pregai o evangelho a toda criatura. E nós não vamos na maternidade pregar para a criança, e nem batizamos crianças. Ele disse pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer? E para crer precisa ser adulto, porque criança não tem noção das coisas. Então, se realizar um batismo para adultos, então seria um sacramento. E temos... E qual o sentido do sacramento? Do batismo? O batismo é para perdão de pecados. O batismo sempre foi para arrependimento e remissão dos pecados. Não é as águas que perdoa o batismo, que perdoa os pecados. Nas águas, a pessoa confessa sua crença no Deus vivo e na doutrina de Cristo. Nasce da água e do Espírito através da palavra, e sela sua fé sendo batizado nas águas. E o segundo sacramento, que então podemos denominar, seria a Santa Ceia, que é celebrada com o pão e com o vinho, como na sua origem. Nós não usamos um outro ingrediente qualquer. Toda a Irmandade participa realmente da Santa Ceia, com o pão e com o vinho, como Cristo disse, Tomai e comei este meu corpo, tomai e bebei este meu sangue. E a salvação? A salvação só existe dentro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, ou também nas outras igrejas cristãs, é lógico que existe a salvação? A salvação está em Jesus Cristo. A Congregação Cristã no Brasil não é concessionária, como a Volkswagen, que só vende Volkswagen. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja evangélica. Não é só ela que salva, quem salva, até a Igreja Cristã não salva. Porque o crente dentro da Congregação, se não observar a Palavra de Deus, não alcançará a vida eterna. Agora, na atualidade, dentro da Congregação Cristã no Brasil, está a sã doutrina, que não está nas seitas. Porque as seitas e religiões vivem as custas de dinheiro e de montar interesses próprios e divisões e adquirir rádios, adquirir televisão, cultos em praças públicas, movimentando e enganando, explorando a ignorância do povo que, lamentavelmente, não conhece a Escritura Sagrada. Na Congregação Cristã no Brasil, pela graça de Deus, não se cobra um centavo de ninguém. Contribuição, se lá existe, é voluntária, porque Cristo disse, dai de graça, que de graça recebesse. O senhor também já foi católico. Hoje, como que o senhor vê a Igreja Romana? A Igreja Romana, a gente vê ela ligada a Roma, a um homem falível com o nome de infalível. nós não vemos na figura do homem de Roma, a figura de Pedro, o pescador da Galileia, que não quis ser adorado por Cornélio. Cornélio, centurião, quando prostrou-se aos pés de Pedro, Pedro disse, levanta-te, Cornélio, eu também sou homem como tu, adora a Deus. portanto, nós adoramos a Deus e não nos vinculamos ao homem, idolatrando-o, como também as imagens, não as idolatramos. e, perdão, eu esqueci um pouquinho do roteiro da pergunta. Se o senhor repetisse, complementaríamos. Isso. Então, a Igreja Romana, como que o senhor vê ela? vemos ela completamente deturpada das suas origens. É uma resposta anterior que demos, a Igreja Católica perdeu o rumo. Mais ou menos no terceiro século da sua existência, quando o Império Romano houve interesses políticos, adentraram a Igreja em troca de favores. E, a partir daqueles favores prestados, misturou-se doutrina com o Estado e com política. E, a dali para a frente, ela destrilhou-se e deixou de ser a sã doutrina que Cristo havia deixado sobre a Terra. E previsto profeticamente pelo apóstolo Paulo que dizia, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores. E disse também Timóteo, eles voltarão às fábulas, voltarão às mentiras, levantarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências e se viziarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Foi exatamente isso que aconteceu lamentavelmente com a Igreja Romana onde eu estive até a idade em que conhecendo a Bíblia Sagrada indicada pelo próprio Catecismo e na decepção tão grande que eu levei ao comparar o Catecismo com o teor da Escritura Sagrada então eu preferi ficar com a Escritura Sagrada. Senhor Aracião, hoje aqui no Brasil há uma preocupação bastante séria com as seitas infelizmente e muitas dessas seitas ainda usam o nome de Cristo para pregar. O senhor já comentou ali atrás que o uso inclusive para montar mais templos do dinheiro há exatamente o materialismo e isso aí. Como o senhor vê o crescimento tão grande das seitas? O porquê será disso aí? É o interesse é o interesse monetário de visão de ideologias mas nós devemos nos lembrar que Cristo disse nem todo que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus pelos seus frutos os conhecereis parecem-se ovelhas mas são lobos devoradores o interesse realmente é da salvação é uma coisa secundária em primeiro lugar está a formação dos titulares de tais denominações e hoje é possível ainda o ecumenismo principalmente das igrejas cristãs? O ecumenismo nós já fomos convidados como anciãs para nos juntar inclusive através de um reverendo da igreja luterana nos procurava para que fizéssemos união a ele com o mediador de um sacerdote de um sacerdote aí fomos conferir os pontos de doutrina para ver se havia possibilidade mas esbarramos de cara no batismo porque a igreja batiza a criança romana dizendo que o batismo é no lugar da circuncisão e nós não poderemos de modo algum concordar com isto porque a circuncisão Deus mandava o homem ser circuncidado ao oitavo dia mas o batismo Cristo foi bem categórico em dizer aquele que crer e foi batizado nada tem a ver circuncisão com o batismo quer dizer esbarrando e dando encontro nesse primeiro ponto lamentavelmente hoje não existe condição da congregação cristã no Brasil unir-se com qualquer denominação ela é e será livre e independente de política e de qualquer outro tipo de religião ou de seita ela é o caminho de Deus é a sã doutrina que conduz aquele que crê em Jesus Cristo à vida eterna glória a Deus que bom e que isto seja realmente uma obra do Espírito Santo isto e como que o senhor vê o celibato dentro da igreja católica o celibato é antibíblico o celibato é antibíblico capítulo 3 de 1º Timóteo diz assim quem deseja o episcopado excelente obra deseja convém que o bispo seja repreensível não dado ao vinho não espancador de torpe ganância mas ele deve ser casado ter seus filhos em sujeição viver na modéstia dominar bem a sua casa porque se ele não souber cuidar da sua casa da sua própria família como terá cuidado da igreja de Deus como que poderá uma pessoa que não constitui família aconselhar filho dos outros quando ele nem conhece a experiência de família então isso aqui é antibíblico e o celibato esse dogma de celibatário é uma coisa que é contra a própria natureza porque Deus deixou o homem para unir-se a uma mulher e a mulher para unir-se ao homem porque ele mesmo disse não convém que o homem fique sozinho faliei uma dejutora então o celibatário é uma coisa antibíblica total e categoricamente isso e como que a igreja congregação cristã de Maria é mãe de Deus ou simplesmente uma mulher que foi instrumento de Deus Maria foi instrumento de Deus Deus naturalmente não iria escolher uma pecadora escolher uma santa e reconhecemos a santidade e a santidade de Maria agora há de se convir que Maria deu a Jesus Cristo a natureza humana como carne e como mulher mas a natureza divina ela não deu a Cristo porque Cristo já existia antes da fundação do mundo então Jesus Cristo trouxe a natureza divina do Pai e não deve-se nada a Maria porque Deus não deve nada a carne e não deve a Maria e Maria quando achou-se concebida do Espírito Santo ela não disse sou senhora ela disse assim ela louvou a Deus e como serva achando-se agraciada de que Deus fizesse com ela aquela moda tão gloriosa usando-a como instrumento para que ela fosse então no seu ventre gerado pelo Espírito Santo o Rei da Glória Jesus Cristo o verdadeiro Filho de Deus para que ele como filho manifestado na carne pudesse ser chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem porém Maria respeitamos ela inclusive cumprimos o único mandamento que ela nos deu está no capítulo 2 de São João nas bodas de Canadá Galiléia cuja Canadá Galiléia eu estive lá e conheci a cidade e ela deu o mandamento fazer tudo o que ele vos disser porque ela foi falar com Cristo que não tinha vinho e ele disse que tenho eu contigo mulher ainda não é chegada a minha hora ela disse fazer tudo o que ele vos disser e realmente nós estamos fazendo tudo o que Cristo nos disse porque Maria mandou nós fazermos o que Cristo mandou fazer independente das imagens das esculturas que a igreja na igreja católica existe o senhor acredita nesse santo que esses santos estão no céu realmente Santo Agostinho por exemplo São Francisco de Assis e tantos outros Cristo disse capítulo 3 de São João ninguém subiu ao céu quem desceu do céu o filho do homem que voltou novamente para o céu Cristo é o único que veio e voltou para os céus quando ele levar a sua igreja para os céus ele vai levar todos desde Abel até Zacarias morto entre o alpente e o altar como a serviço de Deus santos apóstolos os santos da atualidade e a própria Maria serva de Deus ela irá no céu junto com a igreja porque não houve ainda a ressurreição dos mortos Cristo é as primícias dos que dormem todos quando morreram em Cristo só serão ressuscitados na sua volta todos os santos profetas apóstolos inclusive Maria e até agora onde estão então esses que morreram em Cristo com Maria por exemplo estão em lugar reservado por Deus segundo as escrituras sagradas até nos falam no livro de Apocalipse que os santos reclamavam certamente num símbolo dizendo até quando o Senhor terá da nossa alma aqui neste lugar e não vingas do nosso sangue derramado pelo amor da tua obra e Deus disse tenhais paciência que atai-vos por mais um pouco até que se complete o número dos escolhidos como que será o fim do mundo existirá realmente será com água será com fogo como será o fim do mundo segundo as escrituras sagradas os céus e terra que agora existem se reservam para o fogo como exemplo já da Sodoma e Gomorra que já ofereceu pelo fogo assim será o mundo também destruído e junto com ele será destruído os homens do pecado o diabo satanás e todos os anjos caídos o inferno não foi construído para o homem foi construído para o diabo e seus anjos só que os homens que não obedecerem a Deus irão morar com o diabo muito bem eu agradeço então senhor ancião dessa oportunidade de conhecê-los e também de ver um pouco sobre as concepções sobre realmente a doutrina da igreja congregação cristã e que realmente possamos junto nesse caminho de Cristo sempre ser instrumento do Pai para que levemos aos outros esse caminho de salvação obrigado eu tenhamos outra oportunidade de nos encontrar porque parece que teremos muito a conversar absolutamente não querendo diminuir a fé mas se Deus nos dá oportunidade de mostrar a ele certamente mais alguma coisa que talvez eu não conheça como também ele poderá me mostrar alguma coisa que será mais uma bagagem para a nossa vida cristã muito obrigado por conhecer você Camilo e estou muito contente e esperamos brevemente uma nova entrevista obrigado para finalizar essa bela entrevista nós vamos ouvir aqui o próprio ancião vai dizer qual o hino que de fato hoje estive no culto e percebi que os hinos deles todos são bíblicos totalmente bíblicos e há realmente uma orquestra uma banda toda para impulsionar para louvar o Senhor então para finalizar toda a família que ele a sua esposa suas duas filhas irão anunciar e cantar dois hinos para nós nós iremos cantar primeira parte do cântico nove e cinco depois cantaremos o hino dois oito zero lembrando que a minha esposa e minhas filhas agora estão sem o véu mas normalmente nós usamos os véus as irmãs usam os véus como é mandamento da escritura sagrada conforme está capítulo 11 de 1 Coríntios que a mulher deve cobrir-se com o véu como se apresenta perante Deus